GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Marcos Demis e Forró Pizarro. Mas olá para o forró, pra você curtir e balançar. E tome chão. Vai, vai, Marcos Demis! E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. Quebra, 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 morena. E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. E quando eu toco meu forró, é pras menina balançar. Vem, 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 morena, vem quebrar. Quebra, morena, quebra, quebra, morena. Quebra, morena Quebra, quebra, morena Eu disse dança ruivinha Quebra, quebra, galiga Quebra, galiga Quebra, quebra E tome chate Isso é Marcos Neves O novo sucesso do Brasil Vem comigo, bora! Marcos Neves E forró pesado Isso é Marcos Neves E tome chate Bora, bora! Hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelo Hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelo Hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelo Hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelo A mulherada louca Com um copo na mão Descendo até embaixo Ao som do batidão A mulherada louca A mulherada louca Com um copo na mão Descendo até embaixo Ao som do batidão Eu disse vai, vai, vai Descendo até o chão Novinha do batidão Hoje eu vou gastar dinheiro Gostar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelho, hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro, hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelho Bora! E toma só! Esse é Marco D'Amis, o novo sucesso do Brasil Vem comigo! Hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelho Hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelho Hoje eu vou gastar dinheiro Gastar dinheiro Hoje eu tô de boa Hoje tem desmantelho Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desvanteiro A mulherada louca com um copo na mão Descendo até embaixo ao som do batidão Eu disse vai, vai, vai que acenda até o chão Novinha vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai que acenda até o chão Novinha vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai, vai que acenda até o chão Novinha vai descendo ao som do batidão Eu disse vai, vai que acenda até o chão Novinha vai descendo ao som do batidão Hoje eu vou gastar dinheiro, gastar dinheiro Hoje eu tô de boa, hoje tem desvanteiro Hoje tem isso até eu, Itumbi Forró Marcos Dênis e Forró Pizarro Isso é Marcos Dênis, um novo sucesso no Brasil Itumbi Forró Vou fazer uma festa, vai rolar quiseiro Já passei o zap, convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem Xandão, tem Absolute É tipo open bar, é o que as novinha curte Quiseiro tá garantido, sem ter hora pra parar Ao som do Marcos Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Vou fazer uma festa, vai rolar rizeiro Já passei o zap, convidei meus parceiros Comprei a bebida, convidei a mulherada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Aqui tem xandom, tem a dissolute É tipo open bar, é o que as novinha curta Que zero tá garantido, sem ter hora pra parar Ao som do Marco Dênis até o dia clarear Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Sei que vai rolar até de madrugada Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Bora! Faz um sucesso pra você curtir e dançar Meus pais tão viajando e a mansão tá liberada Marcos Dênis e Forró Pesão Eu tô chegando na balada na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Eu tô chegando na balada na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Se liga aí gatinha, nesse swingão Quando eu abro porta-malas, piriguete sai do chão O barulho é cabuloso, meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira O barulho é cabuloso e o meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Bora! Moçada da Top Míria Comunicação, João Joga pra cima que é sucesso! Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Eu tô chegando na balada, na maior animação Aumenta o som aí, eu quero ouvir o pancadão Se liga aí gatinha, nesse oingão Quando eu abro porta-malas, piriguete sai do chão O barulho é cabuloso, meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira O barulho é cabuloso e o meu som é de primeira Com as piriguete eu vou dançar a noite inteira Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Vem andançar no swingado do moleque Vem gatinha, se liga piriguete Venha dançar no swingado do moleque E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo Quem foi que disse que eu tinha fugido? Que eu tava esquecido, que eu tinha parado Cheguei mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou um nordeste, mundo e sorte Tô aqui outra vez E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo Vitor Biforró E esse é Marco Neres O novo sucesso do Brasil Quem foi que disse que eu tinha fugido? Que eu tava esquecido, que eu tinha parado Cheguei mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou um nordeste, mundo e sorte Tô aqui outra vez E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo E olha eu, olha eu aí de novo Junto e misturado com o meu povo E olha eu, olha eu, olha eu aí de novo Pronto pra cantar para o meu povo Marcos Dênis Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Segura essa batida e escuta essa pancada É Marcos Dênis sacudindo a mulherada E venha no swing do meu chocão É Marcos Dênis sacudindo o forrozão Segura essa batida e escuta essa pancada É Marco Dênis, sacudindo a mulherada E venha no swing, no meu chatão É Marco Dênis, sacudindo o pozão Ninguém vai ficar parado A galera tá dançando, tá curtindo o swingado Eu fico olhando daqui As gatinhas tão dançando, tão bebendo, tão curtindo Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Bora postir, bora abraçar E tudo em forró Bora, bora Segura essa batida, escuta essa pancada É Marco Dênis, sacudindo a mulherada E venha no swing, no meu chatão É Marco Dênis, sacudindo o pozão Segura essa batida, olha essa pegada É Marco Dênis, sacudindo a mulherada E venha no swing, no meu chatão É Marco Dênis, sacudindo o pozão Ninguém vai ficar parado A galera tá dançando, tá curtindo o swingado Eu fico olhando daqui As gatinhas tão dançando, tão bebendo, tão curtindo Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Vamos junto e misturar Bora, bora Bora, isso é Marco Dênis E tudo em forró Marcos Dênis E forró pesado Toma whisky, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Toma whisky, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bote palminha, galera do litão Levante a mão, convida espiriguete pra cá e no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor Galera da latinha, bote palminha, galera do litão Levante a mão, convida espiriguete pra cá e no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor Bora! Isso é o Marco Dênis! E tome forró! O novo sucesso do Brasil! E tome forró! Toma uísque, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Toma uísque, Red Bull, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bote palminha, galera do litão Levante a mão, convida espiriguete pra cá e no forró O som automotivo com o Marco Dênis é melhor Galera da latinha, bote palminha, galera do litão Levante a mão, convida espiriguete pra cá e no forró No som automotivo com o Marco Dênis é melhor E tome forró! Isso é o Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil! E tome chá! Marcos Dênis, o novo sucesso do Brasil! E tome chá! Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando nó Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando nó Aqui é só zoeira, aqui é curtição Aqui é som pesado, aqui é batidão Se liga, mulherada, nosso som é bom Paredão tá tocando, esse é o meu som Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, bora, balançar Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, bora, balançar Isso é Marco Dênis O novo sucesso do Brasil E tome forró Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando nó Chega o fim de semana, eu saio pra curtir Vou beijar na boca, vou me divertir Doar com a mulherada, vou dançar forró Bora, 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 roxando nó Aqui é só zoeira, aqui é curtição Aqui é som pesado, aqui é batidão Se liga, mulherada, nosso som é bom Paredão tá tocando, esse é o meu som Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, bora, balançar Chega aí, chega aí Marco Dênis tá tocando, venha se divertir Chega aí, chega pra cá Marco Dênis tá tocando, bora, balançar Isso é Marcos Dênis, o nome dele é Fábio 1, teclas e tome sucesso Marcos Dênis e Forró Pensa Estou falando que eu sou desmatelado, que eu só vivo embriagado, carro lotado de quenga A vida é minha e eu eixo como quiser, pra mim não faltar mulher e dinheiro não é problema Ontem mesmo eu tava bem chapado, som do carro ligado, curtindo no meio do povo De madrugada todo mundo se mandou, de manhãzinha voltou e eu tô travada de novo Cada um tem o direito de viver como quiser, eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Estou falando que eu sou desmatelado, que eu só vivo embriagado, carro lotado de quenga A vida é minha e eu eixo como quiser, pra mim não faltar mulher e dinheiro não é problema Ontem mesmo eu tava bem chapado, som do carro ligado, curtindo no meio do povo De madrugada todo mundo se mandou, de manhãzinha voltou e eu tô travada de novo Cada um tem o direito de viver como quiser, eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer Cada um tem o direito de viver como quiser, eu vou gastando dinheiro curtindo e tomando mer E tomem forró, bora curtir, bora dançar Isso é Marcos Dênis, o novo sucesso do Brasil Marcos Dênis, o novo sucesso do Brasil Marcos Dênis, o novo sucesso do Brasil E tomem choque Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Se no forró tem mulher, no cabaré também tem Eu bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Se no forró tem mulher, no cabaré também tem Eu bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Eu trabalhei e ganhei, por isso posso pagar Tô bebendo e raparigando, o mundo pode se acabar Eu trabalhei e ganhei, por isso posso pagar Tô bebendo e raparigando, o mundo pode se acabar Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Olha que eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher E tudo em forró Isso é Marco Dênis, o novo sucesso do Brasil Vai, vai, vai Marco Dênis Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Olha que eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Se no forró tem mulher, o cabaré também tem Eu bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Se no forró tem mulher, no cabaré também tem Bebo com meu dinheiro, não é da conta de ninguém Eu trabalhei e ganhei, por isso posso pagar Tô bebendo e raparigando, o mundo pode se acabar Eu trabalhei e ganhei, por isso posso pagar Tô bebendo e raparigando, o mundo pode se acabar Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Eu vou para o forró e amanhecer no cabaré A noite inteira rodeado de mulher Marcos Delis e Forró Pesá Chegou o fim de semana, tu saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura confissão Lava o som do porta-mola e aumente o paredão Chegou o fim de semana, tu saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é pura confissão Lava o som do porta-mola e aumente o paredão Tá cheio de gatinha Fiquei ligado com o som batendo forte As mina do lado, no meio da zoeira Aqui estou com o som batendo forte A galera conquistou Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no barulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando, é assim Olha Scustinho pra dançar Isso é Marcos Vênes O novo sucesso do Brasil E come forró Chegou o fim de semana, saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é cura, é curção Ava o som do porta-mala e aumente o paredão Chegou o fim de semana, saiu pra curtir Caiu na bagaça, não tô nem aí É dia de zoeira, é cura, é curção Ava o som do porta-mala e aumente o paredão Tá cheio de gatinha, fiquei ligado com o som batendo forte As mina do lado, no meio da zoeira Aqui estou com o som batendo forte e a galera conquistou Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no garulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando, é assim que fica bom Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando no garulho do meu som Isso é muito bom, isso é muito bom Todo mundo tá dançando, é assim que fica bom Olha gostinho pra dançar Isso é Marcos Dênis Marcos Dênis E forró pesado Vai no sucesso pra vocês curtir dançar E tome forró Bora meu amigo DJ André Do Estúdio Mais Interativo E tome chão Tá tão complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Faz um problema seu marido Que está procurando o dia nos fregar Eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor 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 Bora que é sucesso meu irmão Esse é Marco Dennis E tome forró Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Quase pobre não é seu marido Que está procurando Via nos pragar Eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Deixa esse cara por favor Que vai me matar Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Bora que é sucesso E tombe short, tombe short